Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa por prazo indeterminado. ...na laboratura da ata e encerra os trabalhos. Complementar 35 de 2023, primeiro turno. Regulamento, parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências. A proposição em análise estabelece critérios para a concessão de imunidade tributária tributária de contribuição previdenciária por doença incapacitante de que se trata o artigo 36, parágrafo 19 da Constituição do Estado. Incluído na hora do dia para discussão e votação em plenário em primeiro turno, o projeto recebeu emendas de 1 a 5, as quais passamos a analisar. A emenda 1, que acrescenta dispositivo à Lei 10.366, de 28 de 12 de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, ampliando o rol de dependentes do segurado. Desse modo, dispõe sobre a matéria reservada à iniciativa do governador do Estado, motivo pelo qual somos pela sua rejeição. As emendas 2 e 3 possuem conteúdo similar entre si e têm o objetivo de estender aos militares a imunidade tributária de que se trata o parágrafo 19 do artigo 36, com a Carta Mineira. Consideramos que a emenda 2 utiliza a nomenclatura mais adequada. Assim, por considerarmos a emenda meritória, acatamos o seu conteúdo. A emenda 4 destina-se a promover alterações no prazo estabelecido nos parágrafos 2 e 4 do artigo 1º da Lei Complementar, nº 138, de 28 de abril de 2016, de modo a permitir que a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, nº 4.876, possa ser prorrogada até 31 de dezembro de 2026, e que a licença possa ser convertida em aposentadoria por invalidez se antes do fim do prazo a Junta Médica considerar o benefício definitivamente inapto para o serviço público em geral. A alteração pretendida assegura ao Estado uma forma legítima de amparar os beneficiários da Lei Complementar 138, de 2016, tratando-se de medida que vem sendo adotada ao longo dos anos. Além disso, informamos que o Executivo encaminhou a esta Casa o impacto da prorrogação dos prazos estabelecidos na Lei Complementar 138, de 2016, que será de R$ 2.467.580,34, ao mês, com encargos patronais, e declarou que o impacto será suportado por meio de recursos ordinários do Tesouro previsto no orçamento anual. Portanto, entendemos que a medida é meritória, pois beneficia os servidores em questão. A emenda 5 propõe a mesma alteração da emenda anterior, porém, com prazo diferente, uma vez que o seu conteúdo está previsto no Substitutivo nº 2, ou não pela sua prejudicidade. Por fim, convido-se a alterar a vigência do paráfro no 4.4, incorporar as emendas com as quais concordamos e adaptar seu texto à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 2. Em face do expor, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 35, 2023, em primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e pela rejeição das emendas 1, 3 e 5. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, e as emendas 2 e 4 ficam prejudicadas. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos relativos ao paráfroco único do artigo 4, a partir de janeiro de 2024. Em discussão, parecer. Pela ordem, presidente. O senhor pode suspender os trabalhos por dois minutinhos para entendimentos? Sim, a reunião está suspensa. O presidente Rodrigues. Presidente, eu queria apenas dizer aqui da minha alegria saber que, V. Exª, depois de tantos apelos que eu fiz, inclusive na própria comissão que eu sou membro efetivo, na Comissão de Administração Pública, e lá não tive os mesmos ouvidos por par do relator, deputado e presidente, deputado Leonidio Bolsas. V. Exª conseguiu compreender a preocupação e entendeu o deputado Arnaldo. Eu fico muito feliz quando V. Exª participa dos trabalhos na mesma comissão, no mesmo plenário, junto comigo, porque eu sei a profundidade que V. Exª consegue enxergar no que tange alguns minutos do direito. Eu dizia ao deputado Zé Guilherme, e presidente e relator desse projeto, que nem o artigo 36 no caput e muito menos no parágrafo 19 tem qualquer vedação para incluir os militares e seus pensionistas. Não há vedação. E o mais importante, deputado Rafael Martins, que se não há vedação, quem inova no mundo jurídico é o legislador, não é o executivo, porque a ele não pode inovar, a ele não é dado o direito de exorbitar o poder da delegação legislativa. É por isso que ontem aqui nós votamos, presidente, o projeto de resolução do deputado Lucas Lasmar. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava assustando os efeitos de parte de um decreto que inovou no mundo jurídico. E isso nós temos por simetria, deputado Arnaldo, o artigo 84, inciso 4 da Constituição da República, que fala ao presidente da República cabe a edição de decreto para fiel cumprimento da lei. Então, quando nós utilizamos o projeto de resolução para sustar os efeitos de um decreto, de uma portaria, de uma resolução, é exatamente para devolver a condição do legislador genuíno. E, nesse ponto, presidente, eu quero destacar que a vossa excelência conseguiu compreender, e eu levei ao deputado Zé Guilherme, deputado Arnaldo, uma lei complementar, 165, que trata da licença-paternidade, que era de minha iniciativa, que todos nós aqui votamos, os que estavam aqui na legislatura passada, em 2021, nós votamos a licença-paternidade, que foi ampliada de cinco para 20 dias, para todos os servidores de toda a administração, de todos os poderes de órgão do Estado. Então, a lei, assim, que eu fico muito feliz em ser autor, que foi acolhida, e a iniciativa foi minha. E o governador Romeu Zema sancionou a matéria. Por que eu trouxe o exemplo? Porque lá trata de servidores civis e militares. Então, eu levei e falei, olha aqui, deputado Zé Guilherme, presidente, olha aqui essa lei complementar, igual a essa eu posso trazer outras, que abrange os dois servidores. Um outro ponto, presidente, que a vossa excelência também conseguiu enxergar, é que a imunidade tributária, previdenciária, é pela doença, que o cidadão é portador, não, e não é pela categoria de servidor. Então, mais uma vez, o deputado Zé Guilherme consegue enxergar isso. E se nós estamos tratando de lei complementar, deputado Arnaldo, é a mesma lei que altera o estatuto dos servidores públicos, é a lei, é lei complementar, não é lei ordinária, o estatuto da Polícia Civil, a lei rogando a Polícia Civil, e o estatuto dos militares, ou seja, o status é de lei complementar. Então, nós estamos tratando aqui de um projeto de lei complementar. E, graças a Deus, e em tempo hábil, o relator acatou a emenda de número 2, e que eu vejo aqui com alegria, que traz o seguinte teor. Artigo 1º, são beneficiários da imunidade tributária, de que trata o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, os servidores públicos civis aposentados e seus pensionistas. Parágrafo único, o disposto no CAPT aplica-se aos militares da reserva, aos militares reformados e aos pensionistas. Então, presidente, eu quero aqui apenas deixar consignado o agradecimento por V. Exª ter compreendido, não só no mérito, mas, inclusive, do aspecto jurídico, já que essa comissão não trata, mas, em tempo hábil, V. Exª conseguiu. E deixo aqui o apelo para que V. Exª, em segundo turno, possa apenas constar que aos militares e seus pensionistas, fiquem no CAPT do artigo. O doutor Arnaldo sabe exatamente por que a gente preocupa em inserir no CAPT. É muito mais seguro juridicamente e a gente não correria nenhum risco. E eu não poderia deixar aqui de agradecer a V. Exª pelo PEM, pela atenção, desde o primeiro momento que eu liguei para V. Exª, da forma que eu fui atendido e da forma que eu fui ouvido. Nós conseguimos ser ouvido por V. Exª. Então, eu quero apenas registrar os meus agradecimentos ao deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, por fazer justiça aos militares e seus pensionistas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Sra. J. Rodrigues. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, ser realizada hoje, às 17h30, para apreciar o PL nº 2885, de 2021. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Sra. J. Obrigado.